Esse é o tatuante, esse bilhão que dá, bilhão que vai ficar Que maravilha, mas que delícia Quando elas vêem a tropa da ilha, a xereca pista, hoje lança na mão Aí que elas piram, foi formando palão, elas se agitam, que maravilha, mas que delícia Mas ela vê o nosso bonde, e comenta com as amigas, que vai querer dar só barulho de deitar Que vai querer dar só barulho de deitar Que vai querer dar só barulho de deitar Que maravilha Que maravilha, mas que delícia Quando elas vêem a tropa da ilha, a xereca pista, hoje lança na mão Aí que elas piram, foi formando palão, elas se agitam, que maravilha, mas que delícia Mas ela vê o nosso bonde, e comenta com as amigas, que vai querer dar só barulho de deitar Que vai querer dar só barulho de deitar Ela fica indecisa Ela fica indecisa o cachorro da piscã Pau quem que vai dar pra ver Ela fica indecisa o cachorro da piscã Pau quem que vai dar pra ver Pau quem que vai dar só barulho de deitar Então dá sobrou de deitar